Tânia Ribas de Oliveira tem motivos para estar feliz. O blogo nosso T2 celebra neste mês de agosto, 4 anos. Para comemorar, a apresentadora da LTP decidiu mudar o visual do site. Com este novo design, a comunicadora quis que o seu espaço digital ficasse mais apelativo, mais acessível e com uma abordagem mais moderna. Ao acompanhar esta mudança, a companheira de José Pedro Vasconcelos disse também quais são as suas inspirações. Sou feita de mar, de sol e de amor. Do encanto das flores e do mistério das noites estreladas. Sou feita do conforto das marmintas no inverno e do som de malareira a creptar. Sou apaixonada na minha natureza e vivo ao segundo cada minuto da minha vida. Expresso-me melhor a escrever do que a falar. Escreveu no blog.com mais 205 mil visualizações mensais. O blog, para além dos aspectos mais íntimos da sua vida, tem também artigos de atualidade. . . . . . . . Obrigado.